Fala aí pessoal, beleza? Posso dizer aí que eu já tô 80% recuperado, daqui a pouquinho voltando aos pedais. Então galera, ao invés de comprar um par de rodas novas, eu optei por manter a roda dianteira e montar uma roda traseira nova, com 32 raios, pra ter uma roda um pouco mais rígida, no caso o aro eu vou usar esse aqui, o DP25, é um aro aí de 32 furos, até porque eu não tinha nem muita opção no mercado, né? E é um aro de 25 milímetros interno, então um aro aí um pouco mais largo do que o aro Everest que eu usava, né? Então vai permitir aí brincar um pouquinho mais com a calibragem da roda traseira. E... então vamos deixar ele aqui. E o cubo eu optei pelo ARC MT039. É... ARC tem vários modelos aí, né? 006, 007... E dos modelos assim, de cubo da ARC, esse aqui é o mais race mesmo, que ele tem... 6 macaquinhos. E como podem ver aqui, ó, cada macaquinho tem 3 em caixa. Ok? É... todos os cubos da ARC, eles usam esse esquema aqui, tá? De macaquinhos com... Esses... com essa escadinha, né? Com esses dentes. Sendo que os cubos abaixo desse aqui, utilizam 4 macaquinhos, né? Iguais a esse. Mas... Esse modelo aqui, 039, ele utiliza 6. Utiliza aqui também o eixo de alumínio. É... se eu não me engano aqui o... Os cliques, né? São 72 cliques. É um cubo bem leve. Tá? 300 gramas. Utiliza... 4 rolamentos... 6902. 2 aqui no cubo. Aqui, outro aqui na ponta, né? E... 2 aqui no freehub. Ok? Sistema de vedação também parece bom. Freehub bem acabado. E deve fazer um esporrinho isso aqui, hein? Olha. Sem contar que visualmente achei muito bonito. Eu gosto muito de cubo... É... Desse formato aqui, né? Desse formato cônico. Aqui tá a blocagem. A blocagem eu devo usar... A... A que eu usava na Vezan. Que é essa daqui. Isso tem uma coisa que eu acho top na Vezan são as blocagens. Então eu achei uma boa opção de cubo de 32 furos. E... Bem, de acabamento perfeito. Peso também. Isso aí não tem o que questionar. E agora é... Testar o produto. Então vamos montar a roda aqui rapidinho. Pra... Levar pra fazer o alinhamento. Pronto... Pronto... Tornada... Luciano... E aí... C Europapé... Eu... Tornada... Regalura... Tronto... Tornada... Tornada... E aí... Tenimômia... Vezan... fila... Não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.